Muito bem, nós estamos com o Júnior, o Teófilo Júnior aqui, conhecido como Júnior Boca, comerciante aqui na cidade do Itiquira. Júnior, supostamente teriam uma lista rodando na cidade de alguns possíveis comércios que está sendo orientado para que pessoas que sejam alinhadas com um determinado candidato a presidente da república não efetuem compra nessas localidades. E você, o seu estabelecimento é um dos que está lá. Que você falasse um pouco para a gente disso. Na verdade, nós estamos aqui para denunciar um pouco mais do que isso. Nós estamos aqui para denunciar, além dessa lista criada por alguns empresários da cidade, nós estamos aqui para denunciar também a segregação dos nossos direitos. Onde as pessoas acham que são donos de outras pessoas, não respeitam a constituição, onde diz que o voto é pessoal, que o voto é livre. Além de tudo, ainda é secreto. Nós temos outras coisas a denunciar também. Não é só essa lista para não comprar em determinados comércios. Existem listas também com xenofobia. Existem listas orientando as pessoas a não empregarem os nordestinos. Pessoas que fomentam o nosso comércio na cidade. Pessoas que vieram de outras cidades, mas que fazem parte do Itiquira como um todo. Pessoas que trabalham dignamente para sustentar suas famílias, que compram também no comércio, que pagam suas contas em dias. Estão sendo orientados a não conseguir trabalho na cidade. Estão sendo orientados a não comprarem nada dessas pessoas. Estão sendo orientados também esses comércios a não venderem para essas pessoas. Então, essa denúncia, esse contato com a imprensa é uma coisa muito mais séria. É uma segregação de direito, é um apartheid financeiro que estão tentando fazer, é um apartheid de raça, é um apartheid de credo que estão tentando fazer em pleno ano 2022. Então, nós não podemos aceitar a cerceação do nosso direito. Nós precisamos nos mover, nós não podemos nos calar quando as pessoas querem tirar o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de votar. Ainda que eu tivesse votado em qualquer candidato, é um direito meu. O voto é uma coisa pessoal, a gente vive trabalhando, nós temos os nossos compromissos, nós trabalhamos no comércio, como todos, e nós precisamos gritar, gritar em bom tom, que o que essas pessoas estão fazendo não é justo e, acima de tudo, não é legal. É fato óbvio que tem que ser questionado, tem que ser combatido de tempo integral, qualquer coisa nesse sentido. Mas pensando pelo lado comercial, pelo lado financeiro, o interessante para o empresário, na verdade, é vender. Que cada vez mais pessoas possam estar comprando, independentemente de sua bandeira política. É, a gente tem comércio na cidade, nós geramos emprego, geramos renda também para essa cidade. E a gente fica preocupado que essa moda pegue, né? Essa moda tem se espalhado pelo Brasil, tentando tirar o sustento dos pais de família, porque tem opiniões contrárias. Então, nós não podemos nos calar diante disso, o comércio que a gente trabalha é importante, porque sustenta a nossa família. Mas, acima de tudo, o nosso direito é mais importante que tudo. Nós não podemos aceitar que alguém tente calar o nosso direito.